Agora, agora, Minuto Health Saúde. Oferecimento Santa Márcia Benefícios, cuidando de você e da sua família. Olá, aqui é Daniela Souza com o Guardian Health ABC. A Casa da Esperança inaugurou sua terceira unidade no último dia 27 de fevereiro em parceria com a Secretaria de Saúde de Santo André. Exclusiva para pacientes do SUS, a unidade oferece exames de raio-x, ultrassonografia e Doppler vascular. Com 700 metros quadrados, o espaço funciona na rua Joaquim Távora, número 169, na Vila Assunção. Os atendimentos foram iniciados no dia 1º de março. E a entidade, mantida pelo Rotary Clube de Santo André, já possui duas unidades na mesma região. E, de acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, o espaço visa atender mais de 10 mil exames de imagens por mês. Para acessar o serviço, os moradores de Santo André precisam ser encaminhados pelas unidades básicas de saúde ou pelo bobo a tempo da saúde. Os médicos e especialistas avaliam os casos e solicitam os exames necessários, que podem ser feitos na rede municipal ou na Casa da Esperança. Oferecimento Santa Márcia Benefícios. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo.